Às seis da manhã, o time da veterana já se reunia no CT Ninho dos Periquitos para viajar para a cidade de Patos de Minas, onde enfrenta o Nacional neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Com cinco empates na competição, a equipe de Poços tem agora pela frente o desafio de vencer fora de casa e buscar a ascensão na tabela de classificação, valendo-se do empate técnico com as equipes do Nacional, Guarani e Boa, todas com oito pontos. A equipe viaja dois dias antes para se preparar e buscar a vitória. Viagem cansativa, estamos saindo dois dias antes para recuperar o pessoal para o jogo, para chegar bem descansado. É um jogo dificílimo, todas as duas equipes estão com oito pontos, precisando da vitória para sair perto da zona de rebaixamento. É um jogo muito importante, temos que encarar o Nacional. Esperamos fazer um bom jogo lá, buscar uma vitória fora de casa para a gente sair dessa situação incômoda. A veterana entra em campo diferente. Para o confronto do fim de semana, estão de volta o volante Edmilson e o Meia Rossini, que já cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E são certezas para o jogo contra o Búfalo. O desfalque será o Meia Maradona, que recebeu o terceiro amarelo na partida de domingo, contra o Boa Esporte, e está fora do confronto deste sábado. O Meia Djavan, que ficou mais de 30 dias sem trabalhar com a bola, devido a uma distensão muscular, entrou em campo no segundo tempo no domingo. E provavelmente será o titular no lugar de Maradona. Lucas, a mais nova contratação do time verde-branco que estreou no domingo, viaja com a equipe. Ele será o substituto de Chimba, que se recupera de uma lesão. O atacante comemora sua estreia e para o jogo contra o Nacional, espera estar com uma melhor condição física. Espero continuar jogando bem, melhorando a parte física, porque faltou um pouquinho. Então, nessa sequência de jogos, eu creio que eu posso melhorar. Nena, o atacante que marcou de pênalti no empate em 1x1 contra o Boa Esporte da cidade de Varginha, conta que para o jogo contra o Nacional, a expectativa é boa e espera se classificar. É um jogo bastante difícil, sabemos da importância. Temos que fazer esses três pontos, para sair tanto perto da zona de rebaixamento, para chegar perto da classificação. Então, vamos com tudo para fazer esses três pontos. Tchau, tchau.